Cintura pro lado, cintura pro outro, acompanha o pontinho, mas cê tá gostoso Cintura pro lado, cintura pro outro, acompanha o pontinho, mas cê tá gostoso Cintura pro lado, cintura pro outro, acompanha o pontinho, mas cê tá gostoso Sucesso é um gajito Cintura pro lado Cintura pro outro Acompanha o pontinho Mas se tá gostoso Que delícia Que delícia Que delícia Mas se tá gostoso Caesar Rêlica Cintura pro lado Cintura pro outro Acompanha o pontinho Mas se tá gostoso Que delícia Que delícia Mas cê tá gostando Caisa relica, vai DJ LK que tá Mãe, obrigado por me dar uma vida E ter acreditado em mim E aí menor, abraço a mãe Seu pai ama sua família Que a gente não sabe dia da manhã É nóis Cintura pro lado Cintura pro outro Acompanha o pontinho Mas cê tá gostoso Que delícia Que delícia Que delícia Mas cê tá gostoso Caisa relica, vai DJ LK que tá Cintura pro lado Cintura pro outro Acompanha o pontinho Mas cê tá gostoso Que delícia Que delícia Que delícia Mas cê tá gostoso Caisa relica Vai DJ LK que tá Vai Cintura pro lado Cintura pro outro Acompanha o pontinho Mas cê tá gostoso Que delícia Que delícia Que delícia Mas cê tá gostoso Caisa relica Vai DJ LK Acompanha o pontinho Que delícia Acre Que delícia Que delícia Ill . . . . . . . . . Obrigado.